Pessoal, eu tô aqui passando antes do vídeo, que teve um, sabe né, complicação aqui do meu vídeo, porque eu fiz o vídeo e o vídeo saiu sem áudio. Então, eu vou ter que tá dublando esse vídeo, eu tô assistindo no YouTube e tô dublando o que eu tava falando, tá pessoal? Então fiquem com o vídeo. No episódio anterior. Corre, eu vou sair daqui, eu não vou voltar mais nunca daqui, ai meu Deus. Ai, o que que é aquilo? Corre! Mano, o que foi aquilo? Ai, que cansaço. Eu não quero mais voltar lá e também. A única coisa que eu achei foi esse livro, eu vou até dormir aqui, um pouco. Ai, já deve tá de manhã, ainda tá chovendo. Já parou de chover. Ai, boa, né, assim. Só tenho esse livro, Diário do It. Eu acho, eu, eu tenho que ler, véi. Eu nem sei se eu vou ler esse livro. Ai, eu vou ler, véi. A única coisa? Eu era um, um, uma pessoa feliz até minha família morrer. Ai, eu, eu acho que eu nem tô com vontade de ler esse livro, né? Eu tô meio, fica meio triste só de ler. Depois eu leio, depois eu leio. Vamos sair. Ai. Que coisa estranha tá acontecendo. É só comigo, é só comigo que acontecem essas coisas. Mas por quê? Olha ali, aquela casa ali. Eu não volto mais ali nunca na minha vida. Mano, é sério, mano. Eu, eu, eu tô começando a ficar com medo, véi. Eu vou votar, vou ler o livro. Ver se tem alguma coisa. E sei lá, né, véi. O que eu fiz, véi. Fim. Ai. Já li o livro inteiro e nada que possa explicar esse acontecimento. Nada. Só diz. A história dele. É, não tem tanta solução. Não tem tanta solução, mas... Ai. Oxe, não tô conseguindo passar. Isso, abriu. Ai, tô meio gripado. Não sei por quê. Ai, tem aquela caverna ali. Vem, eu tô pensando em entrar na caverna. Eu vou lá. Ver se tem mais alguma coisa de diferente, véi. Alguma coisa diferente. Porque, é, né, aquela casa ali. Ai. Bora lá. Nem vou passar pela porta da frente, porque parece que dá azar. Não, não, mentira. Não dá, não. Ai. Ai, minha casa. É, de manhã não tá tão medo assim, sabe? Quando eu pensar. Eu acho que eu tô pensando até em vir morar aqui, que nem aquele cara lá. Mas desde que aquele bicho apareceu. E nas extremas tá acontecendo. Que bom, né? Só tem aquele negócio ali. Ninguém sabe o que que é. Ai. Eu vou até abrir só. Foi isso? Ah, tudo bem. Relaxa. Nada mais. Tem que ter alguma solução. Vou derrotar o monstro. Nada de ter aqui. Vê se tem aqui alguma coisa. Não. Não deve ter aqui. Pera aí. Pera aí. Tem uma loja ali atrás. Hum? Vocês viram aquilo? Tem uma loja ali. Olha lá. Tem uma loja ali. Hum. Tá meio estranho. Tá no lugar mais. Bora lá. Bora lá. Eu vou lá. Ai. Ai. Tô ficando meio cansado. Ai. Bora lá. A loja. Ai. Senhor. O que que tá vindo aqui? A única coisa que eu estou vendo está nesse baú. Só nesse. Você não precisa pagar por nada. É só pegar o baú. Não. Eu tenho que pagar. Não tenho que. Não. Eu já vou embora daqui mesmo. Aqui. Pera aí. Vem aqui pegar. Eu? Aí? Nunca que eu vou aí pegar. Vem. Não. Pode me dar por favor. E eu saio. Não vai ser que funciona garoto. Tá. Tá bom. Eu vou aí pegar. Eu vou pegar. Calma. Peguei. Isso aqui é o que? Sangue de... O que? Como assim? Você tá ficando maluco? Ele sumiu. Ele sumiu. Corre. Mano. Corre. O que foi isso? Corre. Ele disse que isso aqui é sangue de... Mano. Eu tô ficando destado, véi. Tá vendo, véi? O cara some do nada. Vai que ele é o monstro. Ele me vendeu isso. Me vendeu isso, véi. Não. Tem que acabar com isso. Tem que ter alguma solução, véi. No livro eu não tenho falando nada. Pensa, pensa. Peraí. Tem um lugar. Calma aí. Peraí. Eu acho que eu sei onde é que pode ter. Peraí. Mano. É muito óbvio isso. A solução pra derrotar ele. Vamos lá. Corre. Ali. Tá ali. Deve estar ali. Onde ele morreu. Ai. No livro. Diz. Que a única solução tá do lado dele. Então. O único lado que vai ter perto dele vai ser isso. O tio dele. No livro ele fala que ia ligar pro tio. Pra eles pedirem ajuda. A filha. E a esposa. No livro fala que morreram. E ele. Que se chamava Flex. Deve estar aqui embaixo. Eu vou tentar puxar isso aqui. Puxar. Ah. 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 Ai. Sabia. Que tinha alguma coisa aqui. Sabia. Ai. De ser ruim. Isso. Um livro. Vou pegar isso aí daqui o mais rápido possível. Depois eu vi um fichão. Tá pegando fogo. Ah. Deve ser na natureza. Não é demais. Bom. Eu vou ler o livro. Vai que tem alguma coisa. É dele mesmo. A única solução para derrotar o monstro. É. Como eu. Destruir o coração dele. Que fica na onde. Ele veio. Pera aí. A única solução é essa? Só? E não tem mais nada dizendo? Essa é a única solução? Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mano. Não tem. Olha isso. A única solução. Mano. Não tem. Não tem. Não tem nada a ver. Eu não acredito que eu fiz tudo isso para nada. Não. Eu tenho que começar a pensar mais. Pensa. Pensa. Pensa forte. Eu sou bom. Eu sou bom nisso. Eu tenho que pensar. Pensar. Pensar em alguma solução. Eu não sei. Não sei. Não sei mesmo. Ai. Ai meu Deus do céu. Mano. Por que só acontece isso comigo? Tem algumas vezes que eu fico deitado pensando. Se aquele monstro aparecer. O ruim é que eu vou me mudar. E tudo isso vai acabar. Bem. Eu espero. O que tá dizendo aí? A única solução para derrotar o monstro. É destruir o coração dele que fica aonde ele veio. Aonde ele veio? Onde fica o coração dele? Esse é o problema. Não tem solução para problemas algumas vezes. Ai. Não queria dizer isso, mas... Ai, mano. Cacei.